Olá! O Jundiaí 0800 é direto aqui do Teatro Politeama e a gente informa pra você que acontece até o dia 30 de setembro o segundo Festeju, o festival de teatro de Jundiaí que recebe atores profissionais e amadores de mais de 15 municípios. As atrações são gratuitas, pra todas as idades e as informações você pode pegar no site da Cultura, cultura.jundiaí.sp.gov.br. Os espetáculos acontecem no Politeama, no Complexo Fepasa e também no centro da cidade. E as atrações nos parques e complexos esportivos acontecem normalmente também neste final de semana. É só você conferir. É isso!